e acho que a outra qualquer e olha faca faca que merda mano que merda foi para em cinco caixas isto mano é mas foi uma pizza mano chora-se e qual é a faca dos orla que a ter e olha faca faca let's go eu nunca peguei nada em uma sims nunca peguei dinheiro e comprei mano tipo olha faca é uma merda mas terceira faca E aí E aí Olha a faca! Olha, olha, olha! Aí está! Quarta faca! O que? Mostra as facas já mostram Olha a faca, 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 faca! Foda-se! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! É a bila, mano! Caralho, mano! O Star Trek masalma, mano! Anan, ıskerim! Anan, ıskerim! Ver bir tane kırmızı, ver şu Asmove ya kardeş bize şurdan Ver yoo Oh, não! Eu estou com medo! Oh, não! Eu estou com medo! Você está com medo! Você está tentando ser um Navy SEAL, mano! A maioria do que você conhece, mano! Para os que não conhece, mano, já! Eu estou com medo de ser um SEAL! Você não tem ainda falado sobre isso! Obrigada, pessoal! O que é isso? A knife Nick, answer this guy's question about football Jesus, what question, bro? You served in the Navy? Yeah, I was in the Navy Oh! 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 Okay, wait, 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 wait Gold on this case and I'll do a maid stream I'll actually do a maid stream Please Please I was so close to doing a maid stream Damn it Open two lower cases and you'll get a knife What do you mean? I'm gonna get a knife right here Watch Oh! Oh my god Oh, I got gloves Oh my god Those or I saw the fucking red Oh, no way No way Oh my god Holy fuck Holy shit What? 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 What?